Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Frentinha de Casa. Hoje nós vamos aprender a melhor forma de plantar alface em garrafa pet. Não jogue essas garrafinhas fora, lave elas e guarde a tampinha, pois você consegue cultivar uma variedade muito grande de plantas em garrafa pet. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar esse tipo de alface, alface crespo, pode ser qualquer tipo. Sempre preste atenção na data de validade da semente, pois quanto mais alvinha, melhor para você plantar. Isso aqui, antigamente, antes da pandemia, você pagava R$1,00. Hoje eu paguei R$2,00 nesse saquinho aqui. Agora, bora pro procedimento. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um corte aqui, nessa linha aqui, dois dedos abaixo. Agora a gente vai cortar aqui a garrafa. Perfeito. Pode ser água filtrada, pode ser água da torneira. Se for água da torneira, não tem problema, que em torno de 48 horas o cloro vai todo embora. A gente vai encher ela até essa posição aqui. Perfeito, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um pequeno furo nessa parte inferior aqui. Eu vou utilizar para fazer o furo o ferro de solda. Mas se você não tiver ferro de solda, você pode fazer também uma ponta de faca, alguma coisa aquecida, ok? A gente vai fazer uma voltinha aqui. Perfeito. Aqui, pessoal, tem um pedaço de barbante. Esse pedaço de barbante aqui tem em torno de 1,60m. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ele aqui em quatro partes. Ok? Você pode só dar uma geradinha nele assim, ó. Só para facilitar para a gente passar ele pelo furo ali, ok? Pesquei ele aqui. Vai ficar assim. Você pode usar também um pedaço de pano, ok? Não precisa ser barbante. É importante que o material, ele seja de agudão para ajudar o nosso processo de irrigação automática aqui. Essa terra aqui pode ser terra vegetal, pode ser terra do seu quintal, ok? Não precisa ser terra adubada para a gente realizar o plantio aí da nossa mudinha. Perfeito. Perfeito. A gente vai abrir aqui com o pacote de sementes. Os pacotes são mais difíceis de abrir. É só pegar a tesourinha aqui e resolver. Nós vamos colocar em torno de três sementinhas apenas. Posso colocar mais, Márcio? Pode. Mas três já é o suficiente. A cova aqui eu vou fazer com mais ou menos meio centímetro, ok? Uma finíssima camada de terra em cima, tá? Imediatamente a gente vai precisar fazer uma primeira rega. Possivelmente a gente não vai precisar regar nunca mais, porque já tem muita água aqui. Aqui, ó. Molhar bastante. E esse aqui ficou o nosso primeiro vasinho. Agora eu vou terminar os outros aqui e a gente volta com a evolução. Agora nós vamos colocar em um lugar bastante ventilado e que pegue bastante claridade. Aqui eu coloquei eles num lugar que tem bastante ventilação e tem bastante claridade. Agora vamos acompanhar aí o desenvolvimento deles. Aqui eu coloquei o nosso primeiro vasinho. É apenas depois de 45 dias. Lembrando que a partir daqui você já pode começar a consumir ele aí, que ele vai continuar se desenvolvendo. Olha só que gracinha, pessoal. Olha como é que fica lindo. Fica maravilhoso, né? Você animou a cultivar alface também dessa maneira aqui? Diz pra mim aqui nos comentários, pois eu vou adorar saber. É muito fácil, pessoal, de cultivar. E você tem resultado em pouquíssimo tempo. Apenas 45 dias e você já pode começar a colher pra fazer aquela salada maravilhosa pra toda a sua família aí. Deixa aquele like pra mim, pois isso incentiva bastante o meu trabalho. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo pra você, quarta e sábado, às 10 horas da manhã. Então, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Maravilhoso, né, pessoal? Tchau, tchau!